O dia de festa é de muita alegria, um dia de festa para a gente, apesar de que os números ainda dizem que não temos muito o que comemorar, porque temos muitas perdas ainda no nosso trânsito aqui em Rondônia, especialmente na capital. O tamanho da nossa importância no trânsito, porque quando a gente consegue reduzir os índices de acidentes com vítimas, a gente consegue fazer com que a saúde possa economizar. A dação é da lei seca, agradecer a comissão militar também, que tem sido um grande parceiro nosso, mas especialmente aos agentes do DETRAN e aos policiais militar da companhia DETRAN, aqueles que compõem as equipes do interior e daqui da capital, e dizer que em 2011 nós fomos chamados pelo seu governador, que nos dava essa missão, e ela só teve esse erro, porque a cada obstáculo colocado no nosso caminho, nós transformamos em desafio a ser superado, e também na alimentação da estrada dos parlamentares, e sem eles nada disso seria possível. Muito obrigado. Os demais, tenho certeza que nós teremos parceiros e os resultados não refletem só na questão de redução dos índices de acidentes, eles refletem sim uma segurança maior para a nossa população, refletem sim num custo menor para o Estado, de outras com o objetivo de trabalhar em horários às vezes difíceis, mas que estão ali devotando com o coração uma vontade de fazer fazer com que as pessoas possam respeitar a legislação e evitar que acidentes ocorram, e por consequência fazer com que as famílias recebam seus entes queridos em casa, e respeitarmos as legislações. E só é possível isso se tivermos, se nos irmanarmos toda a sociedade nesse sentido, e tudo começa pela família e pela educação. Não há saída para todos os problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade hoje, quer na questão de segurança, quer na questão da probidade dos agentes públicos, se não togarmos as nossas crianças. E ter essa consciência, se nós tivermos essa consciência, nós haveremos de ter reunidos comemorando, daqui a três anos, cinco anos, a lei seca, mas com um índice muito pequeno. Nós teríamos que ter o prazer no futuro de termos efetivamente menos abordagens da fiscalização. Se comemora também a questão da PEC que incluiu os trabalhadores de trânsito da Constituição, através do artigo 144, com relação que trata da segurança pública, parabéns a todos fiscalizadores, educadores, engenheiros, todos que se ocupam com a segurança de trânsito no Brasil, que tem uma legislação que assim o reconhece. Essa semana publicou-se, como disse o comandante Lima, um dado importante de redução de mortes, onde vê-se claramente que esse trabalho dos senhores que hoje se comemora é exitoso. Nós renovamos aqui os parabéns e queremos dizer que essa comemoração não se encerra só uma comemoração, nós observamos que existem, erigido pela diretoria de operações, palestras com pessoas que estão gabaritadas nesse assunto, que vêm trazer subsídios melhores, que vêm trazer experiências de seus estados, para que possamos efetivamente termos um trabalho sempre bom, operoso, exitoso. Portanto, parabéns a todos e vamos ter um trânsito em paz, vamos fazer com que nossas famílias possam sorrir e vamos difundir essa política de um novo trânsito no estado de Rondônia, onde não seja só um cobrador de taxas, onde não seja só tido como cartório, mas que seja um órgão de paz, um órgão onde os servidores possam se emanar para que todos tenham efetivamente um trabalho bom e tenham orgulho de trabalhar num departamento que luta pela vida e luta pelo bem-estar de todos. Muito obrigado. Obrigado. A minha equipe, Ana Paula, que estão diariamente nessa luta, eu lembro, fazendo aqui uma lembrança quando eu estava lá com somente eu, Hugo, e o Tenente Coronado de Boa, eles conversando, falando dos problemas que iam ter, das coisas que eles iriam passar aqui e que a gente perguntava não, mas tem alguma coisa, algum problema levar ao longo, não levar, assim como outras comitivas, não. Já instigou a passar para os seus que estão aqui para aprender com os senhores o que vocês fazem diferente para a gente poder alimentar esse sistema. Então, senhores, o nosso cenário atual, mundialmente falando, nós estamos fazendo acontecer, nós estamos trabalhando para não chegarmos a esses 2.400.000 vítimas. E o que é um acidente de trânsito? Um acidente de trânsito é uma ocorrência de trânsito. Um acidente de ordem voluntária que acontece no acidente, boa parte dos nossos acidentes poderiam ser evitados se fossem tomados alguns cuidados, tanto que com a nossa intervenção eles diminuem. Então, quando eles falam, esses acidentes são que morrem cinco jovens e acontecem todos os dias. Ele deu mídia porque aconteceu no Lagoa Rodrigo de Freitas, com o cartão postal da nossa cidade. A lei seca, ela funciona com dois pilares básicos, educação e fiscalização. Nós acreditamos que, né, um resultado é educar e fiscalizar. Vou me dar para vocês, né, para vocês saberem como eu fui parar numa cadeira de rodas. Estava eu, minha filha e minha mãe numa calçada, esperando o ônibus. Um homem a alta velocidade, super empregado, que eu constatava, né, nos atropelando. Eu, no momento, já fiquei com uma lesão gravíssima na coluna e fiquei parapesta, né. E a minha filha tinha seis aninhos e levou 13 pontos na testa, é um milagre. E a minha mãe veio e faleceu no local. Não teve a mesma sorte que eu tive. Uma pessoa bebeu, dirigiu, fazendo vítimas, que não tinha nada a ver, estava na calçada. Então, assim, aí passei aquela fase, né, crítica, graças a Deus. Aprendi, né, que era essa nova fase. E a partir de 19 de março de 2009, fui convidada a fazer parte, porque falo que é o problema da minha vida, né. Da Operação Lei Seca. Porque, assim, eu vou à universidade, às escolas. Às vezes, nós fazemos até parece com a criança pequenininha. E elas perguntam, elas têm curiosidade de perguntar. Ah, tia, parou aí por quê? Por que você está na cadeia? Então, assim, isso é muito importante. Tem a parte da fiscalização e tem a parte da educação. Que a gente vai à universidade, empresas e escola passando essa nossa mensagem, né. E, assim, eu digo que é um trabalho de formiguinha. Mas, graças a Deus, o índice de acidente de tanto é diminuído bastante. No Rio de Janeiro, muito mesmo. Assim, eu sei que falta bastante gente ainda se conscientizar. Tem alguns ainda que bebem e pegam a direção, né. Mas, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo o nosso objetivo, que é salvar vidas. Eu falo que minha meta hoje é salvar vidas com o meu relato. E eu sei que eu estou salvando. Eu estou plantando uma sementinha onde eu vou. Então, assim, eu deixo essa mensagem. Nunca dirijo depois de bebê. Que realmente acontece. E peço para a população colaborar conosco. Valeu ser. Tá bom? Obrigada a todos. Enfim, é um prazer poder retornar aqui. Prazer rever o amigo, né, o Major Rocha. Trabalho fantástico que está sendo feito pela Lei Seca. E a gente copiou muito o trabalho que foi feito lá no Rio de Janeiro. Foi uma célula que foi implementada. E em Santa Catarina, então, nós implementamos muito o que foi sendo feito no Rio de Janeiro. E agora temos que adequar com a nossa realidade. Nós temos cada estado que tem uma peculiaridade. E nós temos a nossa no nosso estado. Mas a célula principal foi copiada lá no estado do Rio de Janeiro. Educação, engenharia e força. Educação, já foi falado pelo diretor Tetrano, também foi falado pelo Major Rocha. A educação, qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que vocês, quando estão saindo de casa, usam sim? Será que vocês, quando saem de casa, respeitam os pedestres? Será que vocês, quando saem de casa, não... Quando estão dirigindo bem com automotor, não falam ao telefone do celular? Os seus filhos estão copiando tudo isso. Eles estão copiando tudo isso. Então, começa em casa a mudança de comportamento. No Brasil, nas polícias imitadas, motorista, policial imitado, que assume o serviço tema. Todo ano, é de 10 a 12 acidentes por ano, com motorista dirigindo sobre pedial. Porque eles acham que o policial imitado pode mais do que os outros. Então, essa figura, nesse cenário aqui, nós não vamos modificar o trânsito se nós não tivermos em sincronia. Isso aqui, educação, enforcement e engenharia. Eu assisti uma palestra de um inglês, Philip Gold, em Brasília. Ele é um engenheiro inglês. E ele falava uma coisa que citava ainda as partes de Sun Tzu. Quando o Sun Tzu, quando ele tem várias obras aí, Sun Tzu no mercado hoje, que a principal frase ela dizia, se você não conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não vai tirar lugar nenhum. E por quê? Porque todos os idosos passam lá respeitam a criança. Então, veja que mudança de filosofia aqui, que interessante, que é a nossa conduta com relação aos outros países. Nós protegemos a criança, vamos até na porta da escola. Lá, as pessoas protegem as crianças para se dirigirem até o local de ensinamento. Então, nós estamos muito para trás com isso. Nós só nos sentimos fiscalizados quando nós vemos a presença do Estado. Então, nós não temos a consciência em nós. E essa consciência parte desde você colocar um lixo reciclado, não reciclado no local. Nós só colocamos nada. Tem alguém olhando ali? Não, tem ninguém olhando, eu vou mudar o comportamento. Nós só, nós temos uma coisa muito ruim que só mudamos quando somos fiscalizados. É isso que nós temos um, quando nós falamos daquele elemento aqui, educação, educação, engenharia e enforcimento, mas também nós não podemos falar apenas fiscalização. Nós temos todos esses órgãos aqui na busca de um trânsito seguro. Por que eu quero dizer isso, pessoal? Trânsito tem que ser mudado o foco, tem que ser analisado como direitos humanos de segunda dimensão. Porque nós temos que valorizar a vida. Esse foi o foco principal do legislador quando criou o Código Trans-Brasileiro. A vida é o principal fator. E nós estamos analisando hoje qual é o foco. Ah, é legal ou não é legal fazer o exame de alcoólogia? Devo obrigar ou não devo obrigar a fazer o exame de alcoólogia? Nós temos que mudar o foco. Nós temos que pensar o seguinte. Vidas estão sendo ceifadas em função da falta de fiscalização por parte do Estado. Então, o Estado, em função do Código de Trânsito, desse poder de polícia administrativa, tem que fazer as pessoas cumprirem rigorosamente o teor da lei. Esse é o principal objetivo do Código Trans-Brasileiro. Salvar vidas. Nós não podemos tirar isso do nosso dia a dia. Por isso que muitas vezes, quando nós temos alguns eventos, às vezes o Major Rocha participe, quando é colocado novos mecanismos tecnológicos para fiscalizar o trânsito, é bom? É. Mas o braço policial, o braço do agente, o braço do Estado, a pessoa física estando lá, isso é fundamental. Quando a lei existe e o Estado se omite de aplicar, é responsável moral pelas mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, dito isso, pessoal, vocês vejam que trânsito é a obrigação de Estado. Além de nós falarmos aí, então, daqueles órgãos que estão envolvidos, o Estado tem que saber como o governador assume do problema que é trânsito. Que o problema de trânsito hoje é o problema de saúde pública. O Major citou antes, o Hugo citou anteriormente, de que o SUS tem um gasto absurdo com essas vítimas, seja de lesão corporal, seja... Imagina a Ana, né, que ficou 30, 60 dias no hospital, quanto isso não custou para o Estado. E está custando ainda, né, o Estado que ele está dando e utilizando, e ela não consegue produzir. Então, esses dados é que tem que ser levado em conta quando uma pessoa assume uma função pública e não quer receber críticas. Então, pessoal, eu agradeço pela atenção que foi dispensada, é um trabalho muito rápido, né, uma apresentação muito rápida, e nós estaremos juntos nos próximos dois dias, e é onde nós vamos falar, então, sobre a lavratura do ódio de infração, requisitos que vocês têm que tomar todo o cuidado, enquanto agente público, que vocês não querem fazer, ou melhor, que vocês querem que aquele ato de vocês vingue na punição do infrator. Então, está aqui nossos contatos, né, eu fico à disposição, qualquer e-mail que vocês possam dar para nós, eu fico à disposição para responder, não consigo, por vezes, responder imediatamente, mas eu, com certeza, eu respondo quando vocês necessitarem. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, quero cumprimentar nossos convidados especiais, o Major Ricardo, os convidados do Rio de Janeiro, sempre devem estar muito cansados, e a gente agradece sempre a disponibilidade dos senhores. A gente vai tentar ser aqui bem sucintos, e mostrar um pouco do histórico da Operação Lei Seca aqui em Rondônia. Mas, antes, a gente quer citar algo que é um orgulho muito grande para a gente, que foi ver essa notícia aqui em Cadeia Nacional, no editorial online da Folha de São Paulo, dizendo que Rondônia supera Rio, o estado que a gente se inspirou para fazer nos trabalhos, em mortes de acidentes de trânsito. Rondônia lidera com 19,20% a redução, seguido do estado do Acre, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro em quinto lugar. Já os estados que tiveram o pior desempenho são Rio Grande do Norte, Roraima, Paraná, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba e Mato Grosso. São os estados que, em vez de haver redução, houve aumento de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. Operação Lei Seca. O professor Alímpio Hambúrgas, à época, vice-governador do estado de Rondônia e diretor-geral do Tetran, havia participado de uma palestra no Nordeste sobre a Operação Lei Seca. Ele achou o dinamismo e o projeto tão interessantes que ele trouxe para a Rondônia. Comentou com alguns servidores do Tetran, mas não chamou muito a atenção. Em conversa com o senhor governador, este sim comprou o projeto, comprou a ideia e resolveu lançar isso daí. Em 2012 e 2013, a Operação Lei Seca era levada para o interior através das missões de fiscalização de trânsito. Formava-se uma equipe de policiais militares e de agentes do Tetran para passar cerca de uma semana no interior do estado visitando várias cidades onde realizavam blitzes, blitzes convencionais e Operação Lei Seca em algumas vezes. Já em 2014, a gente começou a fazer essa descentralização da fiscalização de trânsito, constituindo equipes regionais de fiscalização nos principais municípios do estado, os quais ficam incumbidos de fazer as blitzes nos municípios circunvizios. Não, a gente tem o nosso tenente Afonso aqui, com o seu colega Altaí, que eles têm uma baia exclusiva que eles abordam no carro de carro e... Tem que ser sim. Só lamento para quem está na baia dele, porque tem trabalho a blitzes inteira. Tem que ser sim com a gente para ele. Esse aqui é o nosso controle de abordagem. Cada condutor que vai parar na blitzes, a Operação Lei Seca de Rondônia, ele é sempre atendido com cortesia pelos policiais militares, e eles são convidados. Claro, a princípio, os policiais vão logo dizer se trata da Operação Lei Seca, tem isso e isso, acontece e tal, e explica sobre a blitz que está acontecendo ali e convida ele para ir até a mesa do etilômetro e lá na mesa do etilômetro ele vai dizer o condutor se vai fazer ou não. Via de regra, todos os condutores abordados têm que se sair do seu veículo e ir até a mesa para dizer se vai fazer o teste ou não. Claro que tem os casos excepcionais de condutor que pode até parecer ilusitado. Fez um estudo chamado Comparabilidade de Dados que comparou os dados do Sistema 5, que é o Sistema de Mortalidade do Ministério da Saúde, com os dados do RENA-Esta. Então, essa consolidação dessas duas bases vai gerar muitos frutos, tanto para consolidar a base deles, que tem muitos erros, como para também corrigir algumas falhas da nossa base. Só para você ter uma ideia, a gente identificou 70 óbitos. É um trabalho árduo, mas que vale a pena, porque aí o Estado de Montanha, por exemplo, vai poder falar a mesma linguagem quando o Ministério vai falar uma informação. A gente vai falar a informação praticamente a mesma. A informação nunca vai ser igual, porque existe um critério que no Ministério da Saúde é considerado um fator de acidente de trânsito, independente do tempo que a pessoa vê a auto. Ou seja, acidentou hoje, morreu daqui a um ano, é considerado uma fatal. Tem uma mudança no perfil, né? Estão deixando a bicicleta de lado e estão indo para a motocicleta. Aqui são os pontos críticos, as vias, os acidentes ao longo da via só, excluindo seus cruzamentos aqui. Então, no ano de 2014, esse é o ano de 2014. A via que foi campeã de acidentes foi a Chatuaranda, a Calama, a Rio Madeira, ruas bem conhecidas aqui do... Aqui a gente tem os cruzamentos, que foram mais acidentes no ano de 2014, né? O Dom Pedro com o Rafael, o Dom Pedro com o Rafael... Nós estamos num tamar diário de 15 pacientes, vítimas de acidente de trânsito com tosicleta. Então, nós ficamos praticamente cruzados nesse ponto. O que significa que hoje uma melhora, justamente, na questão da lei seca. Por quê? Nós podemos observar que nesses três anos, nós tivemos o crescimento da nossa frota, tivemos o crescimento da população e, principalmente, o impacto das usinas. E, com essa, mesmo sendo um número elevado de atendimento, de urgência e emergência de 15 pacientes, nós temos que observar que nós avançamos muito. Principalmente, nessa intensificação do governo do Estado, através do DETRAN, a Polícia Militar, os agentes do SPAICRAN, a Polícia Rodoviária Federal, que são parceiros que temos ajudado muito. o programa do Estado! E, comércio! Obrigado.